Veja agora uma matéria especial que o programa Tendências e Negócios preparou especialmente para você. O JL Supermercados celebrou o Dia das Mães presenteando a comunidade do Paranuá. Foi solteada uma máquina de lavar e um aparelho de jantar. Os ganhadores foram Antônia Neuma, que foi contemplada com um aparelho de jantar, e o João Carlos, que ficou com a máquina de lavar. Eles compraram produtos das marcas Paraty, Uau, Bri, Batuta e Inglesa. E aí participaram da promoção. João, qual foi a emoção de ganhar o prêmio? Foi uma emoção muito grande, porque na hora eu nem acreditei quando recebi o recado no meu celular. E vim até aqui, eu tinha ganhado a máquina de lavar. Por isso eu agradeço ao Supermercado JL e vou sempre continuar comprando os produtos. E agora Antônia Neuma, que ganhou o aparelho de jantar. Para mim foi uma emoção muito grande, estava muito ansiosa, porque na hora do sorteio a gente estava presente aqui. Então quando foi sorteado o meu nome, eu fiquei muito contente. Porque daí então eu nunca tinha ganhado um prêmio. Mas no Dia das Mães, fiquei muito satisfeita, agradeço o Supermercado JL. E também estou participando aí do sorteio da moto. Se Deus quiser, ela vai ser minha. Obrigado. 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 Obrigado.